Galera, hoje nós vamos visitar o Cristo aqui em Cornélio Procópio. Quando eu chegar lá, eu vou explicar melhor pra vocês, mas ele é bem no topo da cidade, olha só isso. Aqui é uma avenida, essa avenida ela desce, ela sobe e chega lá naquele Cristo. Então a gente vai lá e eu vou começar um videozão nervoso pra vocês lá. Galera, então o nosso amigo Flávio, ele falou aí sobre o Cristo Redentor, né, aqui na cidade de Cornélio Procópio. E o Cristo Redentor aí, ele tá bem no topo da avenida, a cidade de Cornélio Procópio fica a 58km de Londrina. Tô gostando de uma cidade bem bonita, bem bacana, bem legal. Divertida a cidade, hein? Já veio umas motocas aí andando. E olha, o Cristo Redentor é lá no topo mesmo, velho. Segundo o que o nosso amigo ali falou, ele é o maior Cristo Redentor em bronze da América Latina, alguma coisa assim. Ela é feita em bronze. Nossa, parece que o trânsito daqui é meio confuso também. Olha só que legal, velho. É no topo mesmo da avenida. Muito bonito, muito legal. Nossa, eu nem sabia que existia isso aqui. Vivendo e desbravando aí o nosso Brasilzão. E as coisas que tem ali. Nossa, tem um mirante pra lá ainda. Sensacional esse lugar, que lugar lindo. Que lugar sensacional. Já vamos voltar aí, eu vou fazer aquela imagem nervosa, né, desse mirante. E a imagem nervosa também do Cristo, velho. Então bora, pequeno corte e eu já volto aí com vocês. Galera, então vocês viram aí que o Flávio indicou o lugar aí. Top lugar, hein. Ah, top demais. Olha quem é em cima de você ali, ó. Não subiu. Não dá pra ver nada. Eu sei que dá pra ver esse Cristo aqui, ó, velho. E é no topo mesmo. Bem no topo da cidade. Muito show. Que lugar bonito. Trouxemos as motocas aí. E é isso aí, ó. O lesão brabo. O lesão do fim de semana. Ué, essa Z aqui é muito bonita, né, cara? Olha isso. Aqui, ó. Ah, tá de novo, ó. Olha que massa, mano. Vamos dar um zoom aí, ó. Nervoso, hein. Graba essa moto, né? É muito bonita, né, cara? Ah, essa daqui é um sonho de consumo. Pô, olha a cidade aí, mano. Que massa, mano. Cidade bonita, né? Tipo, ela é uma cidade alta, cara. É um lugar gostoso. Tem a vista pra lá. É, depois eu vou mostrar a vista. Tem pra lá, tem pra cá. Tipo, é uma vista, bem dizer, 360, né? Sim. E aí, esse é o cara que indicou o passeio. Top, hein? Legal, hein? 58 de Londrina? 58. Top, hein? Pertinho. Pertinho, pertinho. Bonita a cidade, hein? Uma cidade bem limpa, assim. Dá pra ver bem organizada. Legal, cara. Legal a cidade. Tô curtindo. Não conhecia essa região aqui. Não conhecia essa região pra Cornelia e Procopio. Ontem? Top, hein? Bom, deixa eu tirar a chave aí. Vai, Sabela. Vai, que não é? Os cap vão deixar aí mesmo, por enquanto. É bom, não dá sorte do azar, né? Ele tá ansioso pra mostrar onde que foi o show do Paralama do sucesso, né? Será que ele é fã do Paralama? Se ele não mostrar, ele vai ter um impacto, né? Eu vou mostrar o Paralama pra ele daqui a pouco. Verdade, cara. Ele tá empolgado com essa ideia de mostrar onde que foi o show, velho. Ele tá numa empolgação. Ele tá fora da casinha, velho. Mostra, então, o que você quer mostrar, meu filho. Olha lá, ele tá indo. Caio, ele tá indo a velocidade que o cara não alcança ele. O que ele quer mostrar pra nós? Olha ali, velho. Foi ótimo. É isso aí que você queria mostrar, então? É. Caramba, olha a altura que nós estamos, mano. Ah, vamos ali naquele mirante ali pra ver, mano. Bacana, hein? Top demais, hein? Olha o horizonte, velho. Olha o horizonte. Agora vamos naquela... Aqui é aquele lugar que o cara tem que vir pedir a patrô em casamento, velho. Top do lugar, hein? Então bora. Vamos lá mostrar agora a vista pra vocês. Que é isso aí. Obrigado a todos que estão acompanhando aí. E bora, vamos acelerar, velho. Chegamos no lugar. Um dos lugares aí mais lindos, com certeza. Vamos subir aí com calma. E olha só isso, cara. Olha a altura que nós estamos, cara. Nossa. Parece que ficou todo mundo em silêncio. Aqui tem que só admirar, né? Cara, que lugar lindo, hein? E ali, naquele lado lá das montanhas? O lugar aqui é incrível, galera. Olha isso. Onde tem montanha? Não tem montanha nenhuma aí, meu? Ô, louco, meu. Olha a cidade pra lá, né? Ô, espere aí. Tá vendo aquela estrutura metálica lá no fundo? Nós não passamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nervoso, hein? Tem até umas mias aí, uns negócios. Que lugar bonito, né, cara? Bonito. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri